Olha só pessoal, a Torre de TV Digital foi inaugurada há 7 anos e meio como parte das comemorações dos 52 anos de Brasília. Mas até hoje, o presente de aniversário da capital passou mais tempo fechado do que aberto. Agora o GDF diz que vai privatizar esse ponto turístico. São 170 metros de altura, sendo 120 só de concreto. As duas cúpulas de vidro e um mirante garantem uma das mais belas vistas da capital. Só que muita gente ainda não conhece a Torre de TV Digital, o ponto turístico mais jovem de Brasília. Já conhecia a Torre de Itál ou não? Não, não, não. A primeira vez. Achei legal, de lá de cima dá para ver Brasília tudo. É a sua primeira vez ou já veio antes? Não, é a primeira vez. E o que te trouxe aqui hoje? É curiosidade mesmo para conhecer, sempre tive vontade de conhecer hoje que eu tive a oportunidade. Mas como conhecer um lugar que ficou mais tempo fechado do que aberto? O último monumento de Oscar Niemeyer em Brasília foi inaugurado em 2012. Só que no ano seguinte começou o histórico de fechamentos da torre. O alvo naquela época era o mirante, que precisava se adequar às normas de acessibilidade. Em 2014 foi a vez do Tribunal de Contas apontar falhas no projeto de construção, que poderiam até colocar a segurança em risco. E uma outra inspeção, feita também pelo TCDF em 2015, identificou infiltrações e rachaduras. Em 2016 fechou de novo para reparo nas estruturas, para só reabrir em 2018. Agora está funcionando, mas ainda tem placas de obras por aqui. Essa indica ajustes de acessibilidade. Hoje o espaço recebe festas. Aí é comum encontrar o estacionamento assim, cheio de lixo. Os visitantes disseram que essa sujeira toda é do último evento, que aconteceu há mais de uma semana. Quando fazem os eventos, infelizmente, eles deixam a desejar, né? O estacionamento está imundo, mas é que o pôr do sol é lindo, a visão é linda, mas está um pouco descuidado, infelizmente. Depois de tanto abre e fecha para reformas, o governo decidiu entregar os pontos e privatizar a torre digital. O GDF já anunciou a licitação. A empresa que for escolhida vai fazer a gestão desse ponto turístico por 15 anos e pode renovar a administração por mais 15. Mas será que a promessa de mais eficiência nas mãos da iniciativa privada convence quem vem aqui? Eu acho que pode ser bom por causa de manutenção, porque isso aqui é um patrimônio nosso. Eu acho que o governo tinha que tomar conta sim, tá? A privatização, muitas vezes, ela é ruim, porque a gente acaba meio que perdendo o controle da situação. O governo diz que espera arrecadar 1 milhão e 300 mil reais por ano com a concessão. Pouco mais do que o valor arrecadado atualmente, que é de cerca de 1 milhão e 100 mil reais. Esse especialista em direito administrativo defende a fiscalização da gestão. O Estado não pode, em hipótese alguma, pensando que vai fazer uma concessão ou uma parceria público-privada, se livrar daquilo e nunca mais ouvir aquele assunto. Daí vem justamente o medo das pessoas, de que elas ficarão sozinhas perante um grupo econômico forte que, eventualmente, poderia até barrar a sua entrada para visitar uma torre digital. O Estado, então, tem que monitorar o resultado econômico disso, monitorar as atividades econômicas que estão sendo feitas ali. A gente sabe muito bem que, às vezes, o governo não dá conta de administrar esses espaços públicos. Como exemplo, o Estádio Nacional Mané Garrincha, a própria torre de TV aqui no centro da capital e também esses museus que estão espalhados por aí, que a gente sabe que há uma dificuldade para trazer um conforto no atendimento à população. Então, a gente vai saber agora como é que vai ser esse processo de conceder a administração da torre digital para a iniciativa privada. A Laura Tiso está com o presidente da TerraCAP e tem mais informações para a gente. Laura, já existe uma previsão, de fato, para que a iniciativa privada possa tomar conta da torre de TV digital? Oi, Fred. Bom dia. A gente está, assim, do lado aqui do presidente da TerraCAP, o Gilberto Occhi. Mas, antes da gente falar dessa previsão e desses detalhes dessa concessão, eu vou trazer aqui uma nota sobre aquele lixo que o nosso cinegrafista Almir de Queiroz flagrou lá ontem, quando a gente estava fazendo a reportagem. A gente viu muitos copos descartáveis, embalagens de pizza lá no estacionamento, crianças brincando em meio a esse lixo. E a gente, a TerraCAP, enviou uma nota aqui para a gente explicando o seguinte, que a obrigação de fazer a limpeza depois de um evento é dos organizadores do evento. Mas, quando ele não faz essa limpeza, a própria companhia vai lá e limpa e desconta esse valor da calção que foi entregue para que o evento fosse realizado. Então, a TerraCAP, como esse evento já foi há oito dias, já faz mais de uma semana, provavelmente a TerraCAP vai fazer. Bom, agora, conversando com o presidente da TerraCAP, Gilberto Occhi, Gilberto, o Fred perguntou para a gente aqui se existe já uma previsão para essa concessão sair do papel. Bom dia. Bem, bom dia. Bom dia, Fred. Bom dia a todos. O edital da concessão da Torre Digital, ela já está publicado. Então, nós temos até o dia 14 de novembro, para que aquelas pessoas jurídicas que tenham interesse em ter a concessão da Torre Digital, depositem a calção. E no dia 18 de novembro, aqui no auditório da TerraCAP, nós vamos fazer a abertura dos envelopes e aquele que oferecer o maior valor é ele quem vai administrar a Torre Digital por um prazo máximo de 15 anos. Esse período, ele pode ser renovado, inclusive? Pode sim. Está previsto no edital a possibilidade de renovação por mais 15 anos também. Agora, presidente, a gente conversou ontem com frequentadores e também com um especialista em direito administrativo. Algumas pessoas manifestaram uma preocupação. É o seguinte, hoje em dia o acesso à Torre Digital, ele é livre, né? Não precisa pagar para entrar. Com a concessão, pode ser que esse acesso seja restrito, precisa, seja necessário pagar para entrar. Eles manifestaram essa preocupação de como é que vai ser a entrada a partir de agora. Não, não haverá possibilidade de quem obter a concessão cobrar a entrada na Torre. A Torre terá acesso livre, como sempre foi. O que nós estamos concedendo é a oportunidade ao setor privado dele poder explorar ali com eventos culturais, com aquelas salas que existem logo abaixo no térreo da Torre Digital e com aquelas duas cúpulas que estão lá não sendo utilizadas. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Entendemos que o setor privado tem muita condição de ser muito mais eficiente do que o setor público e isso ele vai fazer da melhor maneira possível. Então, não haverá cobrança de entrada para visitar a Torre Digital. Bacana. A gente também deu uma olhada no edital já para saber um pouquinho sobre os detalhes. E eu vi lá que hoje em dia a Torre Digital é aberta só aos fins de semana e feriados. E existe a prerrogativa que esse período seja estendido agora na nova gestão. Ampliar os dias de abertura. É assim mesmo? É sim. Há uma obrigação no edital de que, no mínimo, serão seis dias abertos durante toda a semana. Então, essa é uma obrigação. Quem receber a concessão da Terra Cap terá que abrir e disponibilizar a visitação da torre durante, no mínimo, seis dias dos sete dias da semana. A gente está ouvindo aqui, Gilberto. O Fred, lá no estúdio, tem uma pergunta. Pode falar, Fred. Ô, Laura, aproveitando aí a presença do Gilberto, presidente da Terra Cap, aqui no Bom Dia DF, eu gostaria também de saber se existe a previsão de outros espaços públicos irem para as mãos da iniciativa privada. Por exemplo, o autódromo e se existem outros espaços que a Terra Cap administra que podem ter esse mesmo destino. Bacana. O Fred quer saber, uma dúvida também dos nossos telespectadores, se existem outros espaços que também podem passar para essa gestão, para a concessão, para a iniciativa privada, como o autódromo, outros espaços. Bem, assim, da mesma forma que fizemos com a Arena Plex, o complexo da Arena Plex, que é o estádio, o ginásio Nilson Nelson e o parque aquático, nós também estamos fazendo uma PPP para o autódromo de Brasília. Nós deveremos ter muito em breve também a concessão do aeródromo Botelho, aquele aeródromo que também pertence à Terra Cap, aquela área, e agora a Torre Digital. Então, a intenção do governo, governador Ibanez, da Terra Cap e de todos os órgãos, é oferecer alternativas ao setor privado para que ele possa explorar esses ambientes e trazer ali a oportunidade de geração de emprego, melhoria da renda e melhor eficiência, fazendo com que a população do DF ou turista que venha aqui ao DF, ele tenha alternativas muito bem mais administradas do que o setor público faz. Tá ótimo. Muito obrigada, então, presidente da Terra Cap, Gilberto Occhi. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Laura. Muito obrigado. Ainda tem espaços públicos que precisam de uma atenção maior, como o Parque da Cidade, Teatro Nacional, que estão abandonados. Quem sabe nas mãos da iniciativa privada também pode ser uma oportunidade da gente ter um espaço melhor aqui em Brasília para a gente curtir, né? Laura Tiso, muito obrigado. Seja bem-vinda ao Bom Dia DF. Bom trabalho para você. E ao Gilberto também, muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia. Obrigada. Bom, agora vamos então com o Globo...